Olá, amigos! Muito bom dia a todos! Estamos abrindo mais uma edição do AgroLink News, nova semana começando. Hoje, segunda-feira, dia 21 de fevereiro de 2022. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e no programa de hoje nós vamos dar destaque para a produção gaúcha de arroz. Vamos também falar sobre as baixas no mercado de frutas. Vamos ainda trazer a previsão do tempo, as cotações do mercado e também os destaques do portal AgroLink. O nosso podcast ganha agora um novo parceiro. A Nissan chegou ao programa e apresenta Nissan Frontier, que foi desenhada com mais tecnologia para facilitar o seu dia-a-dia. O melhor da tecnologia japonesa garante mais facilidade para fazer manobras com a visão 360 e muito mais conectividade com o sistema multimídia Nissan Connect, com Android Auto e Apple CarPlay. Nissan Frontier, desenhada para fazer mais. E acessando agrolink.com.br, vindo de Nissan Frontier, você vai saber que no Rio Grande do Sul a perda de produtividade no milho já passa de 50%. Além disso, os custos de produção de suínos e de frangos de corte começam em 2022 com uma forte alta. O indicador subiu quase 7% no mês de janeiro em relação a dezembro de 2021. Em São Paulo, o estado começou a colheita da poncã. A colheita da tangerina iniciou na primeira quinzena deste mês de fevereiro. No tabaco, o auxílio a danos aos produtores começa a ser pago nesta semana. Mais de 18 mil lavouros foram atingidas. Esses e outros destaques, você pode conferir lá em agrolink.com.br. Nós abrimos o programa de hoje falando sobre a produção de arroz no Rio Grande do Sul. O Instituto Rio Grandense do Arroz, o IRGA, divulgou os dados da semeadura da safra 21-22. O levantamento do instituto apontou um crescimento superior a 1% da área plantada, com mais de 957 mil hectares dedicados para o cultivo do grão. Os dados foram apresentados em coletiva realizada durante a 32ª abertura oficial da colheita do arroz, que ocorreu na semana passada em Capão do Leão, na região sul do estado gaúcho. O presidente do IRGA, Rodrigo Machado, destacou que mesmo com o aumento de área, o estado tem tido perdas nas lavouras em razão da estiagem que atinge o Rio Grande do Sul. Teremos problemas. Agora, Joado Alex, a gente também, não é só isso, né? A gente também teve algumas ondas de calor, três ondas de calor muito importantes. Isso em algum momento do estágio reprodutivo pode causar problema. O tamanho disso, só quando colocar a máquina na lavoura para ver as falhas. E também a fronteira pegou algumas, agora estava no estágio final ali, né? De reprodutivo. Também teve uma onda de frio, de decréscimo de temperatura, mas muito pontualmente, mas também, né? São todas as questões climáticas que podem influenciar na produtividade e na produção final, por consequência. Então, me parece que a gente está tendo muito cuidado, né? Em divulgar o tamanho dessas perdas. A gente tem uma responsabilidade institucional, né? De dar com a precisão. Então, a gente tem que ser muito precisos dos dados. A gente tem solicitado isso para as nossas equipes, nossos coordenadores regionais, para o pessoal que está indo à campo. Ainda durante a abertura da colheita do arroz, Sérgio Santos, representante da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, destacou que o Rio Grande do Sul deve ter uma queda superior a 10% na produtividade do cereal. Apesar das perdas, em razão da seca, o presidente da Federa Ross, Alexandre Velho, tem se mostrado otimista com os preços pagos ao produtor. Isso se deve a dois fatores, né? Primeiro, a questão da exportação, que voltou a exportar. Nós temos uma competitividade muito boa hoje, porque o nosso concorrente direto é os Estados Unidos e eles estão com preço acima do nosso preço hoje no mercado interno. E, consequentemente, também a questão da seca e uma diminuição da produtividade e, a consequência, uma diminuição da produção total no Estado, está provocando, felizmente, um aquecimento nos preços que pode amenizar para alguns e pode ajudar bastante outros que tiverem uma boa colheita. Nós estimamos uma quebra. É difícil ainda de falar em números. É muito cedo para isso. A colheita está recém começando e, dentro de alguns dias, nós teremos, então, uma estimativa melhor. Porém, para a Conab, mesmo com a recuperação de preços, os custos altos de produção podem frear a rentabilidade da lavoura. Mesmo assim, Alexandre Velho se mostra otimista quanto à possibilidade de o mercado se recuperar. Ele destacou também, atenção, a participação internacional durante a abertura da colheita do arroz. Um evento consolidado dentro do calendário não só gaúcho, mas também brasileiro, por que não dizer, da América Latina. Tivemos a presença de pessoas oriundas, de 21 estados brasileiros. De 10 países estiveram aqui conosco nesta abertura, porque é um evento técnico, um evento profissional, um evento que é focado para trazer as ferramentas necessárias para que os produtores tenham viabilidade no seu negócio. Esse, então, o presidente da FederaRoz, Alexandre Velho. Agora, vamos adiante, vamos saber como fica o tempo. Nova semana começando. AgroLink barra Agrotempo. A previsão completa com ele. Gabriel Luan Rodrigues, muito bom dia. Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Pois bem, neste último final de semana, novamente tivemos chuvas frequentes e volumosas em grande parte do Brasil central. Isso vem causando alguns transtornos no campo, principalmente em relação à colheita da soja. E vale ressaltar que o Brasil está avançando num bom ritmo nesta safra. De maneira geral, a colheita já aconteceu em mais áreas se comparado com o mesmo período do ano passado, e já finalizada em algumas áreas mais privilegiadas com o clima. Esses transtornos provocados pelas chuvas mais frequentes ocorrem com a impossibilidade de colocar o maquinário no campo e há alguns relatos de umidade alta e alguns grãos mofados. A boa notícia, Lucas, é que as chuvas vão diminuir nesta segunda-feira. Claro, as instabilidades ainda poderão ocorrer, mas de maneira muito pontual e isolada. Até mesmo os volumes apresentam uma tendência de diminuição sobre o Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, dando mais janelas de trabalho para o nosso amigo produtor. Outra localidade que tem um cenário positivo nesta segunda-feira é o Rio Grande do Sul. Algumas projeções estão indicando a possibilidade de chuvas sobre o estado. Isso acontece por conta de uma maior incursão de umidade trazida pelos jatos de baixos níveis, os famosos rios voadores. E na região sul, de maneira geral, as temperaturas não serão tão elevadas quanto nesses últimos dias, mas com a maior presença de umidade, os gaúchos poderão sentir uma sensação de abafamento. E para finalizar, fechamos com o Mato Piba. Na região, as chuvas continuam presentes, porém adquirem um padrão mais irregular. Pode chover forte de maneira pontual e isolada entre o norte da Bahia e centro do Maranhão. Por hoje é isso, Lucas. E para quem quiser mais informações e notícias do agro e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo e desejo a todos uma excelente semana. Muito obrigado pelas informações. A Conab divulgou mais uma edição do levantamento sobre o setor de frutas. O estudo apontou uma queda na demanda por frutas, o que leva a preços baixos. Mais detalhes na reportagem de Renato Paiva. Uma forma de economizar na hora das compras de frutas e hortaliças é buscar por produtos com menor procura no mercado, como é o caso da laranja. De acordo com o segundo boletim do Programa Brasileiro de Modernização do Mercado Hortigrangeiro, a fraca demanda pela fruta, principalmente nos primeiros 20 dias de janeiro, favoreceu a queda nos preços praticados em diversas centrais de abastecimento do país, analisadas pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Divulgado nesta quinta-feira, o documento mostra que o mamão também esteve mais em conta nas SEASAS no último mês. O gerente substituto de estudos do mercado hortigrangeiro da Conab, Arthur Vasconcelos, explica os motivos que influenciaram na redução das cotações. Tanto a laranja como o mamão tiveram redução de preços em janeiro de 2022. No caso da laranja, ocorreu um aumento da oferta aliada com uma menor demanda. Isso porque os dias chuvosos acabam desincentivando o consumo de frutas usadas para fazer suco. Já para o mamão, houve uma natural queda na comercialização em janeiro, quando comparado com dezembro, uma vez que houve um consumo maior de algumas frutas durante as festas de final de ano. Além disso, apesar da queda, os preços ainda estão mais altos que em janeiro do ano passado. O movimento de alta de preços ainda afeta o consumo em quase todo o país. A batata, que tinha alcançado a oferta recorde em dezembro de 2021, com consequente queda nos preços, em janeiro teve alta na maioria dos mercados atacadistas. Mais informações sobre a comercialização de frutas e hortaliças nos principais mercados atacadistas do país podem ser encontradas no segundo boletim ProHortes de 2022, divulgado no site da companhia em www.conab.gov.br. Reportagem Renato Paiva Muito obrigado pelas informações e agora vamos falar sobre política e agricultura. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, esteve no Irã, onde realizou inúmeras agendas para fortalecer as negociações do agro-brasileiro. Tereza Cristina voltou do país do Golfo Pérsico com a notícia de aumento nas exportações de ureia. É o que nos conta o repórter Sérgio Pastor. Em reunião com a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, nesta sexta-feira, o presidente da Companhia Nacional Petroquímica, Morteza Shan Mizrae, disse que as exportações de ureia para o Brasil poderão triplicar e chegar a 2 milhões de toneladas ao ano. Atualmente, o montante exportado é de 600 mil toneladas por ano. A ministra disse que o Brasil tem interesse em aumentar a compra de ureia iraniana e destacou a qualidade do fertilizante produzido no Irã. A agricultura brasileira é uma agricultura muito forte e nós precisamos ter vários países que a gente importa fertilizantes e eu acho que o Irã, pela qualidade da sua ureia, que é uma ureia especial, então, hoje, com essa garantia de que nós teremos um volume maior para importar do Irã, eu tenho certeza que será muito bom para a agricultura brasileira. A ureia é o fertilizante mais utilizado na agricultura mundial para fornecer nitrogênio para as plantas. Para o Momento Agro de Brasília, Sérgio Pastor. Obrigado pela participação aqui. Boa notícia, portanto, vinda desta parceria entre Brasil e Irã. Vamos aos indicadores agrícolas. Soja, saca de 60 quilos, abre semana, sendo vendida a R$ 206,00 em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, R$ 186,00 em Cascavel, no Paraná, R$ 182,00 em Rondonópolis, no Mato Grosso, soja sendo vendida também a R$ 171,00, isso em Balsas, no Maranhão. Com estas atualizações, o AgroLink News fica por aqui. Uma ótima semana a todos, uma excelente segunda-feira e amanhã nós estamos de volta com mais informações do campo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho